Eu não consigo pegar simplesmente o Pokémon, por quê? Porque o Pokémon não vem O Pokémon simplesmente falou, não, não quero vir não, beleza, tá ligado? Ele não vem de forma alguma, mano, cara Como que eu vou pegar esse Pokémon, tá ligado? Se ele não tá vindo, mano Cara, o que eu tenho que fazer? Duskball, mano, minha única chance, cara Vai lá, Duskball, faça o milagre, mano Nem a Duskball, meus amigos Beleza, mano Antes de começar esse vídeo, eu tenho uma coisinha pra falar pra vocês A gente tem um servidor no Discord, onde todos vocês podem entrar E lá poderão interagir comigo, fazer novas amizades, participar de eventos valendo Robux E ainda participar de vídeos aqui do canal E mais uma coisa, a gente também tem um grupo no Roblox Onde temos a nossa lojinha com diversas skins de anime pra você ficar naquele estilo, meu parceiro Então, mano, tá esperando o quê? Já corre pra dar uma conferida nisso tudo, que eu sei que vocês vão gostar Enfim, é isso, fique com o vídeo Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, meus amigos, estamos aqui no Project Brick Browns E, meu parceiro, estamos aqui pra continuar com a nossa aventura Pokémon, tá ligado, mano? E no vídeo anterior, meus amigos, vocês viram que a gente conseguiu aqui Basicamente uma nova HM, se eu não me engano Eu acho que é assim que fala Aqui no caso seria a HM02, que é a HM de Fly, mano E provavelmente a gente consiga utilizar essa HM para diversas coisas, tá ligado, mano? Eu ainda não sei quais coisas seriam essas Mas creio que a gente deva conseguir utilizar aqui pra fazer alguma coisa, tá ligado, mano? Mas enfim, meus amigos, vamos continuar a nossa aventura por aqui, tá ligado? Mas antes disso, mano, deixa o like, se inscreve no canal, meu parceiro Agora sim, bora lá, meu doutor Primeiramente, mano, eu não lembro o que exatamente eu tinha que fazer, tá ligado? Na real, eu acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer, tá ligado? Acho que agora é só meter o pé daqui E tentar chegar em outra cidade que eu chegue voando com o Pokémon, talvez, tá ligado? Deva ser algo desse tipo, mano, creio eu Mas ok, mano, de qualquer forma, calma lá, cara Eu me lembrei de uma paradinha Se eu não conseguir entrar aqui, eu já sei o que eu vou fazer, tá ligado? Ó, tá fechado aqui, não tá beleza, mano Tipo assim, tá ligado, mano? Eu tô ligado que ali embaixo, no lugarzinho onde o Karim tava explodindo as bombas, mano Aparentemente, meus amigos A gente consegue tá acessando aqui agora, né? Porque antes a gente não conseguia acessar, resumidamente Ficou um pouco confuso Mas, resumidamente, tem um lugar que a gente não conseguia acessar E que agora a gente consegue acessar Provavelmente, né? Que eu acho que era esse lugarzinho daqui, tá ligado, mano? Vamos ver se a gente consegue acessar lá naquele outro local, meus amigos Ou se não, tá ligado? Eu espero, sinceramente, que sim, mano Porque se não, vai complicar um pouco nossa vida, cara E até agora eu não entendo Por que que tem um Pokédex aqui, tá ligado, cara? Mano, aqui tem algo secret, mano Eu tô falando pra vocês Aqui tem algo secret Eu ainda não sei o que que é Mas tem algo secret De qualquer forma, mano Calma lá, cara Tô com uns Pokémons aqui Eu tenho que trocar aqui um pouco, né, mano? Colocar esse, depois esse Ou deixa aqui esse daí Mano, vou deixar esse, tá ligado? Vou deixar esse daqui em primeiro E esse daqui em segundo Vamos colocar por ordem de força, meus amigos Eu acho que seria assim, talvez, né, mano? Beleza, cara O nosso Absol, meu parceiro É muito forte, tá ligado, mano? Mas beleza Aparentemente veio aqui Um Voltorb Não quero saber do Voltorb, não Mas esse Pokémons só explode, tá ligado? Mete pé daí, meu parceiro Simbora, cara Mano, tô saindo andando por aí Até a gente encontrar aqui Algo de interessante, né, mano? É, meus amigos Aparentemente conseguimos vir pra cá sim, tá ligado? Só que será que aqui tem algo Pra gente pegar, mano? Magnemite É, não tem nada de mais não, cara Esse Pokémon daqui Eu já encontrei vários dele, cara Eu achei que aqui teria Algo de, né, interessante, né, mano? Mas aparentemente nada Será que não tem uma Pokébola aqui, não? Ó, aconteceu aqui alguma coisa Nossa, mesmo Pokémon, cara Eu achei que era alguma paradinha, tá ligado? Interessante Mas nada, cara É, mano Falar pra vocês, cara Acho que eu vou meter o pé daqui, mano Sinceramente não tem nada por aqui, tá ligado? Ó, tem um botão aqui, mano Será que se eu apertar É, é, ok E se eu apertar aqui É, faz nada Nossa, bora, vai, mano Vamos utilizar aqui Então, as nossas options aqui E o Jet Stunk, né, mano? É bem mais fácil, cara Ah, nossa senhora Vou ter que andar tudo com isso de novo Tá zoando, mano Eu tenho que ter o Max Whirlpool aqui Pelo amor de Deus, cara Mano, não tem como andar sem Max Whirlpool, não, cara Não tenho Max Whirlpool, cara Beleza Inclusive Deixa eu dar uma olhadinha aqui no cartão Mano, eu tenho 34 mil, cara Tenho 31 Pokémons E tenho 4 badges aqui, tá ligado? Perfeito, cara 4 badges, mano Tá faltando aqui 5 badges Pelo que eu vi, meus amigos Que no caso O total aqui são 9, mano Então, beleza Vamos meter o pé daqui então, meu parceiro Opa Uma Pokébola, meus amigos Sai de lá de dentro, mano Nossa senhora Deu muito trabalho, mas beleza Mano, o que é isso aqui, cara? Primeiro Zemont Athletic Energy Lover De ser do Pokémon Ó, ok Aparentemente um certo Pokémon Gosta muito dessa paradinha, né, mano E ok, cara Vamos vir aqui Que eu ainda não vim nesse local Tá ligado, cara? Será que eu pego um Pokémon? Nossa senhora Acho que eu já tô ligado O que é que vai acontecer por aqui Não é, mano? É isso mesmo, meus amigos O nosso querido Rotom Tá ligado, mano? Então eu tenho que clicar aqui Talvez Pro meu Rotom Evoluir Se transformar em um desses Pokémons Eu acho, hein, mano Não tenho certeza, não Mas eu acho que, cara Deixa eu ver Lá um Mauer Cara É, aparentemente nada Acho que era, tá ligado, mano Mas não, meus amigos Na verdade Acho que eu tenho que ter ele equipado Provavelmente, tá ligado? Não tenho certeza, não Mas beleza Será que eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Ó, nada de nada, meus amigos Mano Eu vou pegar meu Rotom Na Pokédex, tá ligado? Tem que dar um jeito de trazer Ele pra cá Talvez, né, mano? Vamos lá, cara Vamos embora, mano Ok, meus amigos Estamos voltando aqui Porque eu já fui lá na Pokédex E peguei o meu Rotom, mano E falar pra vocês que foi Mano Foi um trabalho, tá ligado? Foi um trabalho Então vamos vir aqui, meus amigos E eu tenho que escolher qual Pokémon que eu quero Eu acho, né? Na verdade, eu não tenho nem certeza Se é assim que funciona, tá ligado, mano? Cara Tem esse Tem a geladeirazinha aqui E tem esse, mano Eu acho que eu vou ficar com esse daqui Eu não sei o que é isso aqui, não Mas deixa eu ver Microwave Oven Ó, Rotom Like the Investigate Circuits Do não sei do que Não, não, não Não quero não Calma lá, cara Eu quero testar uma paradinha, mano Eu coloquei Essa paradinha aqui no Rotom Será que sem essa paradinha Ele consegue, mano? Aparentemente sim, cara Então vamos dar um yes aqui Rotom entrou no motor Rotom Demover Alguma coisa Cara Ok Yes 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 Aham Aham Aprendi Overhatch No caso É uma habilidade aqui De fogo, mano Eu vou colocar aqui No lugar, meus amigos Desse Uproar aqui, né? Que esse Uproar aqui Não é tão bom, mano Vamos dar um yes E perfeito, tá ligado? Rotom Ganhou essa habilidade Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora Então, talvez Mano, então meu Rotom Utiliza qualquer habilidade No caso Nossa Senhora Mano, ele mudou de forma, cara Calma lá, mano Se eu pegar, tipo, sei lá Do ventilador E mudar Sei lá Vamos supor É, não dá pra mudar Aparentemente Calma lá Deixa eu ver se é isso mesmo Aham Secrets Não sei do que Não sei do que lá Aham Oh, yes Rotom Interacted the motor Rotom reverteu Seu original estado Aham Air Slash Ok Aparentemente Ele reverteu E agora Ah, tá Ele tá normal aqui agora Aparentemente Tá ligado? Acho que é isso Não entendi muito bem não Não, meus amigos Deixa eu ver aqui Como que funciona essa parada Cara É, ele tá normal aqui agora Daí eu tenho que vir aqui Talvez de novo Vim aqui Dar um yes E ele vai se transformar Cara É, aparentemente Não, meus amigos É, é sim, cara É sim É isso mesmo, cara Então tá beleza Então, meus amigos Aparentemente A gente consegue vir aqui, mano E escolher o rotom Que a gente quer, né Vamos manter esse de fogo aqui Que eu achei da hora, mano Então vamos meter uma coisa aqui, né, mano É, meus amigos Eu tava dando uma olhada aqui Em alguns itens que eu tenho, mano E aparentemente Eu peguei aqui algumas coisinhas, né Que eu não sei da onde Mas beleza Eu tenho essa Mega Keystone Que eu achei aquela parada Que faz o Absoor evoluir Tá ligado? E tem aqui também Esse Skyframe Pass Que é a paradinha Que a gente vai utilizar E aparentemente Eu tenho que vir aqui Nesse Poké Poké Ball Emporium E esse daqui, ó Não sei o que é isso aqui, não, mano Energia Core Para entrar E encontrar Sei lá o que Sei lá do que Tá ligado, mano Eu vou manter o meu rotom ali Por enquanto Porque o meu outro Pokémon Era o Go-Go-Out Tá ligado? E eu não quero jogar com ele Por agora, tá ligado? Vou ficar com esse daqui Pelo menos por enquanto, meus amigos Vamos entrar aqui E vamos ver, tá ligado? Na real Eu acho que eu teria que entrar Pela parte de baixo ali, né, mano É, na verdade, é Vamos lá, né, cara Vamos pela parte de baixo, então Que eu acho que a chave Que eu tenho desse local Seja dessa partezinha daqui Tá ligado? Eu tenho quase certeza disso Meus amigos É, realmente, cara A gente conseguiu acessar aqui E beleza, tá ligado? Um Team Seller Ok Aparentemente Acessamos aqui O laboratóriozinho Tá ligado? Na real, mano Acho que eu vim parar Naquele mesmo local Que a gente já tava, né, mano Falar pra vocês Aqui vai ter milhões de Pokémon Não vai? Nossa Senhora Eu vou meter o pé daqui, mano Não quero saber não Meu parceiro Mano Deixa eu ir embora, cara Pelo amor de Deus, mano Eu achei que era alguma parada Diferente Mas não, cara Vamos embora, então, mano Na moral, mano Vou meter o pé daqui, cara Inclusive eu tava olhando Uma loja, mano Que tem tipo Uns stones Que se eu não me engano Eu consigo uma mega evolução Do meu Charizard, cara Sim, mano Eu consigo uma mega evolução Do meu Charizard Comprando uma daquelas pedras Só que, mano É 100 a 300 mil Tá ligado? Então Não vai rolar, tá ligado? Não vai rolar Mas nem tão cedo, cara Ah, mano Eu acho que agora Eu só tenho que realmente Ir embora daqui, né? Então é isso que eu vou fazer, mano Vamos embora, né? Aproveitar que a gente já tá Com o Skytron em pés E vamos embora, né, mano Opa, meus amigos Acabei de abrir uma lixeira aqui, mano E apareceu aqui um Pokémon, cara True, bicho Cara Man Por que esse Pokémon é bau, tá ligado? Não tenho certeza não Mas vamos tacar lá Alguma Premier Ball Que se eu não me engano Tem chance da gente capturar de primeira Ou não Ah, não, mano Pra capturar de primeira Se eu não me engano É outra Pokébola Mas vamos utilizar uma Premier aqui Pra ver se ele é capturado, né, cara? Eu nem sei se esse Pokémon É bom, né, cara? Só sei que eu cliquei na lixeira A lixeira abriu Isso é esse Pokémon aí, tá ligado, mano? Vamos ver aqui Os dois Lud Ok Tirou nada de vindo do meu Pokémon, cara Mano Eu acho que esse Pokémon é fraco, tá ligado? Ou não, né? De qualquer forma, cara Eu vou utilizar um Ultra Ball nele, né? Ou não Cara É Não vai Ultra Ball mesmo, não Mas vai Pelo amor de Deus E tá lá, meus amigos Capturamos, mano Não sei o que a gente consegue fazer com esse Pokémon Só sei que agora eu tenho esse Pokémon, tá ligado? E beleza Não vou dar nome pra ele, não Porque nenhum dos meus outros tem nome Então esse daqui vai ser diferente, tá ligado? Ih, perfeito, né, mano? Capturou aqui o Pokémon Mas tipo assim, tá ligado? E aí? E aí, meus amigos? Tipo, toda vez eu clicar aqui dá pra me abrir? Stink Alguma coisa? Cara, que apareceu aqui, mano Pra não entender Eits Ah, Stink Alguma coisa Mano, talvez Eu precise utilizar Aquele Pokémon que eu peguei Aqui, né, mano? Só que, né? Complicado encontrar algum lugar com a Pokédex, né, cara? Nossa Eu sei de um lugar Só que eu vou ter que ir muito longe Vale a pena testar Vai, vamos embora, mano É, meus amigos Estou aqui com o Pokémon em mãos E falar pra vocês que o jogo deu umas bugadas, tá ligado? Mas voltou ao normal Será que eu consigo realmente colocar ele aqui na lixeira? E não consigo Beleza, vamos embora Cara, eu não vou nem falar muita coisa, tá ligado? Porque eu perdi um belo tempo indo lá, né, mano? Mas, ok Tem como eu pegar esse Pokémon? Também não tem Vamos embora, vai Vamos embora dessa cidade Que eu tava pesquisando aqui Aparentemente A gente tem que ir embora daqui, meus amigos Que é o que eu vou fazer, né, mano? A gente tem que ir embora Pra pegar o Skytrain Pass Lá na outra paradinha, né? Tem que falar com esse cara daqui, provavelmente Ah, yes Yes, yes, meus amigos Yes Bora-se embora, meu parceiro Pelo amor de Deus Quero ficar mais um segundo nessa cidade Essa cidade já me deu muito do cabeça, mano E já, cara Pelo amor de Deus Mas aqui foi muito rápido, tá ligado? Mas, ok, né, meus amigos Chegamos aqui, né? Voltamos, na real E agora Será que eu consigo tentar enfrentar esse Pokémon De alguma forma? De algum jeito? Sei lá Aparentemente não De qualquer forma, cara Deixa eu começar com esse carinha daqui Ahn Ok, né? Ok, meus amigos Vamos embora, mano Vamos embora, vai, cara Pelo amor de Deus, mano Vamos ter que vir aqui Onde fica aqui a Pokédex de novo E trocar esse Pokémon que eu tô aqui, né, mano? Que não serve pra nada, cara Pelo amor de Deus, mano Como que me lança um Pokémon Misterioso, entre aspas Mas que não serve, né, mano? Não faz muito sentido, né, cara? Mas, beleza, cara Vamos colocar esse no lugar desse daqui E por enquanto vamos manter assim, tá ligado? Eu ainda quero testar aqui O meu querido Rotom, né, mano? Então, beleza, meus amigos O que eu tenho que fazer aqui agora, mano? Faço a menor ideia, cara Essa é a verdade Eu realmente não faço a menor ideia Mas eu acho que talvez Eu tenho que vir pra cá, se eu não me engano É aqui mesmo, cara Que a gente vai E acessa a paradinha Skytrain Pass, tá ligado? Que fica aqui em cima Só que tinha outro lugar Que a gente também acessava aqui, né, mano? Então... É, de qualquer forma, cara Vamos para a rota... Rota 10, eu acho, mano Vamos pra rota 10 Pra ver o que vai dar, né? Eu acho que talvez eu vou voltar, mano Lá pra trás Seria isso? Mano, o lugar tá bem parecido, cara O lugar tá bem parecido mesmo, mano Eu tô achando o que é, meus amigos Deixa eu ver... E realmente, mano Voltamos para cá, meus amigos Ok, mano E agora, o que é que eu faço, tá ligado? Eu não faço a menor ideia Do que é que eu tenho que fazer, mano É, na real, cara Eu acho que eu sei, mano Acho que eu sei, cara A gente tem que voltar pra cá, talvez Tá ligado? E acessar ali a rota 11, né, mano No caso aqui, eu volto pra rota 10 Tudo tranquilo E aqui, eu vou pra rota 11, né? Então, é o que eu quero fazer, né? Vamos pra rota 11, mano E perfeito, mano Rota 11, agora sim Que eu não sei mesmo O que esperar desse local, cara Mano, tamo no deserto, tá ligado? Bele... Não, calma Vamos voltar Mano, certeza que vai ter uns 500 pokémons por aqui, não vai? Certeza, certeza, mano Certeza disso, cara Tem até... Sei lá Ali um movediça no bagulho, tá ligado? Encontrei um sem slash, mano Beleza, cara Eu não quero esse pokémons, não, mano Não quero mesmo, cara Ele tá parecendo bem bonitinho, tá ligado? Só que eu não quero não, mano Vamos só se embora, tá ligado? Vamos... Vamos só embora, mano Só vamos, tá ligado? Mano, meu Deus do céu, cara Eu vou ter que dar um jeito de subir ali de novo Pra comprar Max Rappel, cara Não tem condição de uma parada dessa não, tá ligado? Caquinha, beleza Cara Não entendeu ainda, Brick Bronze? Eu não quero pokémon, mano Vamos ter que dar um jeito de voltar lá no bagulho Pra comprar repelente de alguma forma, mano Tá difícil aqui a situação, cara Ok, meus amigos Creio que eu tenho andado bastante, mano Nem eu sei onde é que eu tô, tá ligado? Só sei que eu fui na rota 10 E cheguei aqui, tá ligado, mano? Basicamente Isso, meus amigos E o que é que eu faço aqui? Não sei, mano Sei que tem um bagulhinho de pokémon aqui Então já vamos vir aqui, tá ligado, mano? E eu vou fazer aqui a festa, meu parceiro Eu vou comprar aqui O máximo de Rappelante que eu conseguir, cara Max Rappel, cara Vamos comprar aqui, ó Mano, 10 logo, tá ligado? Eu quero saber de nada Eu quero 10, meu parceiro Eu não quero 10, não Eu quero 10, 10 Perfeito, cara Boi E ok, mano Agora eu quero ver, meu parceiro Pelo amor de Deus, mano Tá sem condições de uma parada dessa, mano Tá vindo muito local Tem 300 pokémon Sem que eu não quero nenhum, tá ligado? Então, beleza, meus amigos Vamos dar uma volta por aqui Pra ver o que é que tem por aqui, né, mano? Acabei de ganhar um item, meus amigos Leftovers Eu acho que é isso, tá ligado? Ganhei desse carinha daqui Que tava na casa, tá ligado? Não sei muito bem o que esse item faz, não Mas beleza, tá ligado? Vamos continuar dando uma explorada por aqui Inclusive, mano Eu tô pensando em utilizar o Max Rapper por aqui Porque eu tô ligado que daqui a pouco Vai começar a complicar aqui a nossa situação, né, mano? Com um monte de pokémon, cara Tem que ver também Ó, achei que tinha o Secret ali Mas... Então, pelo amor de Deus Mano, eu encostei na grama Me aparece um pokémon, tá ligado? Sem condições disso, mano Vai embora, pokémon Pelo amor de Deus, mano É, mano Com certeza eu vou utilizar o Max Rapper Não tem condição, cara Eu não tô nem um pouco afim de sair passando por aqui Encontrando 200 pokémon, não, cara Utilizei um aqui Ainda tem um move Beleza, mano Dá pra gente sair por aqui Tranquilão, né? Na verdade, eu não sei nem Por que que eu vim aqui, mano Às vezes aqui não tem nada, tá ligado? A gente tá perdendo nosso tempo Mas deve ter algo, né? Não ia fazer um bagulho à toa, né, cara? Deve ter alguma coisinha aqui, ó Aparentemente Nada Mano, eu tô achando que tem algo nessa água Tá ligado? Só que, né Ah, sei lá, mano Vambora, vai Vambora, vambora, mano É, definitivamente aqui tem algo, mano Meu Deus do céu A floresta até muda, tá ligado? É uma árvore vermelha gigantona Mano, dá pra clicar em alguma coisa? Não dá, não Então, beleza Vamos entrar nessa caverna aqui, mano Cara, estou sentindo que iremos encontrar Algum pokémon, realmente, cara Usar outro? Não, não quero usar repelente, não, mano Por aqui a gente consegue passar de boa aqui agora Vamos passar aqui, ó Tranquilão, tranquilão Nossa senhora, mano O NON Meu querido O NON Suma daqui, velho Ó, beleza, beleza, beleza E chegamos aqui Cara a cara Com o Pokémon Secret, tá ligado? Nossa, é o NON de NON? Como assim, tá ligado, mano? Não, NON Pelo amor de Deus Eu vou fazer tudo de base agora Só porque tu tá me irritando, tá ligado? Vai de base aí, o NON Pelo amor de Deus Vai, mano, vai Pelo amor de Deus Some da minha frente, o NON Nunca mais aparece, meu querido Faz um favor, tá ligado? Pelo amor de Deus, cara Muito pokémon, mano Mas beleza Acho que a gente agora vai enfrentar Esse pokémon daqui, tá ligado? Ou não É... não? Ah, tá, é sim, é sim A gente vai enfrentar ele, então Pra tentar pegar o Registel Ok, que pokémon que é esse? Mano, não faço a mínima ideia, tá ligado? Mas beleza Eu vou utilizar aqui Um Cycle Cut, tá ligado? É um ataque fraco Já pra não tentar matar ele, né, mano? E tirou um bom dano até Então beleza, cara Vamos ficar utilizando os ataques nele Pra gente tentar capturar ele, mano É, meus amigos Vou ter que capturar ele aqui agora, mano Deixar ele com menos que isso daqui de vida Não tem como, tá ligado? Vai ter que ser agora mesmo Inclusive, ainda bem que eu tenho Essa Dusk Ball aqui sobrando Porque esse Dusk Ball Me ajuda a capturar pokémons É, era pra me ajudar A capturar pokémons em cavernas, né? Que no caso Seria o caso desse pokémon Mas beleza, então, pokémon Toma aí, então Vai Toma aí, então Um pokémon, meus amigos Eu vou relogar o mais rápido possível, mano É, meus amigos Estamos voltando aqui, mano E, cara Eu vou falar pra vocês, mano O jogo Então, o que que eu pego esse pokémon? Porque eu voltei aqui Duas ou foi três vezes? E ele morreu, tá ligado? Duas vezes, mano Pelo amor de Deus, cara O que que tá acontecendo com esse jogo, mano? Vamos lá, pokémon Eu quero você, mano Só pra ficar na Pokédex Porque eu não vou usar não, tá ligado? Já me deu muita do cabeça, mano Você vai ficar na Pokédex E eu não quero saber não, cara Então, bora lá, meus amigos Fight E, mano Eu fui sabendo Que, aparentemente A gente consegue dar a Mega Evolução Que a hora que a gente quiser, tá ligado? Vou utilizar um Night Slash Por favor, que você não morra, pokémon Pelo amor de Deus, tá ligado? Pelo que eu entendi, mano A gente tem aquela Key Que é a da Mega Evolução Que é necessária Pra poder evoluir qualquer pokémon, tá ligado? Pra essa Mega Evolução, no caso Daí, mano Pra poder evoluir qualquer um que eu quiser Eu preciso das tais pedras dos pokémons, tá ligado? Ou seja Eu preciso de uma pedra específica Pra cada pokémon evoluir, meus amigos Mais ou menos isso Cara, mas beleza Mano, eu vou tentar com essa Luxury Ball, né? Porque, né? Sei lá, mano Vai que ele vem, cara Bora ver Mano Esse pokémon não vem de jeito nenhum, cara Pelo amor de Deus, mano Como que eu vou completar minha missão De coletar todos os pokémons? Se eu não consigo pegar simplesmente o pokémon Por quê? Porque o pokémon não vem O pokémon simplesmente falou Não, não quero vir, não Beleza, tá ligado? Ele não vem de forma alguma, mano Cara Como que eu vou pegar esse pokémon, tá ligado? Se ele não tá vindo, mano Cara, o que eu tenho que fazer? Dusk Ball Mano, minha única chance, cara Vai lá, Dusk Ball Faça o milagre, mano Nem a Dusk Ball Beleza, mano Beleza Pokémon Mano Mano, eu já te matei umas duas, três vezes, cara Mano Eu tô quase com vontade de te matar aqui de novo Pelo amor de Deus, mano Venha nessa tentadinha, por favor, cara Ó, uma Mano, esse pokémon não vem de jeito nenhum, cara Esse pokémon, mano O pior é que ele deve ser horrível, tá ligado? Porque eu não tô vendo ele me atacar com nenhum ataque, mano Tipo, só quero ele só pra realmente deixar no Pokédex, cara E se ele não vier dessa vez, mano Deixa ele pra trás, cara Matou ele, vambora, tá ligado? Mano Não, não, não Morreu de novo, cara Não, pelo amor de Deus, não É, é Beleza, 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 beleza Pois é, meus amigos Reloguei de novo Eu nunca mais vou atrás desse pokémon, mano Tá maluco? Aonde? Eu vou gastar minhas pokébolas tudo nada Pra não pegar o pokémon, tá ligado? Sem condições de uma parada dessa, mano Tá maluco? Fica aí, pokémon Não quer vir, tu não vem, tá ligado? Deixa eu ver se eu não vi quanto ganha as pokébolas, mano Vai que sumiu, né, cara Continuou, mano Graças a Deus Gastei todas pra pegar um pokémon ruim ainda, tá ligado? Pelo amor de Deus Mano, depois dessa, cara Depois dessa, mano Eu não vou nem procurar mais pokémon, tá ligado? Mano, porque pelo amor de Deus Se eles fossem, imagina os próximos, tá ligado? Enfim, meu doutor Deixa o like certo no canal Porque eu vou ficando por aqui, meu parceiro Então Até a próxima Valeu Falheus E próximo vídeo a gente continua lá No deserto, meu parceiro Fui! E próximo vídeo a gente continua lá E aí E aí Legenda Adriana Zanotto